Olá, exatamente no dia 14 de julho de 2001, eu conheci, encontrei e conheci o padre João Leonir da Larba, uma festa do vinho, uma festa da uva, lá na vila de Azambuja. Na época eu já estava pesquisando sobre as origens do imigrante italiano em Santa Catarina, no Brasil, e mais ainda sobre a família Zanelato, a família Mota, e nessa época eu recebi da mão do padre João Leonir da Larba algo que eu vou lhe mostrar, este livro que eu lhe mostro aqui, é autografado por ele, isso no ano de 2001. Naquela época eu já estava atrás das origens da família Zanelato, da família Mota, vinda para o Brasil, e dos demais imigrantes sobre a história deles. Há não muito, acabei finalizando esse livro, esse livro que hoje eu lhes apresento, isso aqui, inicialmente o da família Zanelato. Eu finalizei não faz uma semana, são mais de 230 páginas com fotos dos parentes, dos pessoal que veio da Itália, fotos de tubarão, de uruçanga, e de todos os italianos do qual a família Zanelato fazia parte nessa vinda. Segundo o documento do livro, os primeiros imigrantes, vou ler aqui, chegaram a Azambuja no dia 28 de... 28 de abril de 1877. Já a segunda leva de imigrantes em Azambuja chegou no dia 20 de maio de 1878. Eles chegaram a Tubarão e ali ficaram acampados à beira do rio Tubarão, sob um telheiro existente às margens, na barranca do rio. O que ocorre é o seguinte, aquele telheiro era pousada, era um casébre, vou dizer assim, que era pousada de tropírios que quando ali passavam, ali acampavam e deixavam o gado à beira do rio. Então esses primeiros imigrantes chegaram e ficaram ali. Vale a pena salientar sobre o sofrimento desses imigrantes vindos da Itália para o Brasil. Olha, a viagem às vezes durava meses e muitos daqueles que saíram de lá para tentar uma nova vida aqui no novo mundo, nessa nova terra, pereceram durante a viagem. Isso crianças, idosos, os mais fracos, mulheres, enfim, pereceram. Eles viajavam em navio como passageiros de segunda classe. Então raramente chegavam a ver a cobertura do navio ficando quase sempre nos porões. Chegaram à margem do rio Tubarão, deixa eu ver aqui, no dia 16 de abril de 1877. E a pessoa encarregada de os conduzir até o local para eles preparado em Azambuja foi o Joaquim Vieira Ferreira. E o João Ferreira, o encarregado, não querendo deixar muita dívida, muito gasto para o governo, se encarregou de logo em seguida transportar esses pioneiros italianos para o seu local destinado. Então o que ele fez? Ele reuniu o meio de transporte mais comum na época, os carros de boia. Se dirigiu a todos os locais onde tinha o carro de boia e ali ajeitou, jogou as traias, a maneira de se falar, dos italianos dentro daqueles carros de boia e se dirigiram até Pedras Grande, que até lá então tinha estrada, estrada de chão batida, claro. Ali retiraram todas as bagagens daqueles italianos ali. E havia sido aberta uma picada rente ao rio Pedras Grande, que é um riachozinho que vai de Pedras Grande até Azambuja. Quem conhece vai encontrá-lo lá ainda hoje. E dali para frente não tinha condições nem de carro de boia subir. Então se foram os imigrantes com as tralhas nas costas, em alguns, burro de cargas e a pé. Até o descampado, o roçado que havia sido feito lá em Azambuja. Lá chegando, ficaram bastante revoltados os italianos, alguns até ameaçando o Joaquim Ferreira, o responsável, porque comentaram que nós íamos para plantar como agricultores, e não para abrir mata, para depois plantar. Mas, diante das palavras fortes do responsável, Joaquim, dizendo que aqueles que não quisessem continuar, que poderiam voltar. Mas não teriam mais o respaldo do governo. Então, diante disso, eles arregaçaram a manga, os italianos, e começaram a trabalhar. Essa é a introdução do livro, que eu terminei faz uma semana, que é este aqui. Que ele vai estar disponível em www.clubedeautores.com.br É lá que você se interessar e querer ter um livro de Simãos, sobre a família Zanelato. E lá vai estar disponível. Também temos, vou pegar aqui atrás, o outro livro. É sobre a colonização e imigração italiana no Brasil, em Santa Catarina. E também vai estar lá, no www.clubedeautores.com.br Era isso que eu queria mostrar para vocês, estes dois lançamentos. Obrigado. Pensem. Ter este livro é de se pensar. Veja ao longe a graciosa, passos delicados, quase em todas as tardes. Junto ao seu anjo, dois anjos na terra, em suas caminhadas. Nos mesmos horários, às vezes, há encontro na mesma calçada. Muito é seu sorriso, um leve aceno para quem não tem nada. Vejo assim a querida, a dona da luz, a moça senhora. Discrete, dengosa, formosa, vidente, menina, airosa. A dona da luz, uma alma pura, a flor que aflora. Assim é a querida, resplandecente, o reluz da aurora. A vida é um sonho, é, 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 é um tudo ou nada, é, 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 é. E quando encontramos alguém que amamos, parece até que a nossa vida para. Sinônimos teus, refletes são meus, Dizeres de agora. Que és soberana, Deus a reluzente, a mais jubilosa. A resplandecente, vigidos, carentes, mulher bossa nova. Com o teu saber, em todo o teu ver, quero acreditar. Que tenhas me notado, passar ao seu lado, meu timido olhar. Que possa merecer, igual louco querer, ainda brotar em ti. Mil velenas da terra, segredo que encerra, meu sonho e paixão. A vida é um sonho, é, 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 é um tudo ou nada, é, é, é. E quando encontramos alguém que amamos, parece até que a nossa vida para. A vida é um sonho, é, 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 é um tudo ou nada, é, 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 é. E quando encontramos alguém que amamos, parece até que a nossa vida para. A vida é um sonho, é, 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 é.